Capacitação continua sendo central na função do gestor, desenvolver equipe continua sendo central. Posicionamento, que é a parte da sua pergunta, também continua sendo fundamental, quem sabe mais fundamental do que nunca. Pensar estrategicamente, pensar posicionamento, que às vezes no meio de todas essas coisas que o gestor tem que fazer, ser analítico, desenvolver equipe, tudo isso, ele acaba perdendo a visão estratégica, a visão de posicionamento de marca, a visão de, como Marcelo Pereira falou, quem que é o meu cliente, como eu atinjo esse cara, como é que eu escuto esse cara, como é que eu entendo o que ele precisa, como é que eu entendo a ação dos meus concorrentes dentro desse cliente. Então assim, a base da gestão, ela continua a mesma, buscar canais de vendas mais eficientes, desenvolver equipe, pensar posicionamento e estratégia e manter isso como grande norte de toda tomada de decisão que você tem na empresa. Algumas coisas vão ganhando nomes diferentes, né? Propósito, por exemplo, é um nome novo, né? Que é, pô, como é que eu engajo o time de outro jeito, não é mais como era antigamente. Mas a base continua a mesma, tem que ter um time engajado, eu tenho que ter um time capacitado, eu tenho que ter uma estratégia funcionando muito bem. Então, às vezes, quando tudo está muito confuso, eu falo sempre para o gestor, volte para a base. Como está a sua equipe, como está o seu desenvolvimento da equipe, como está o seu posicionamento estratégico, como você está olhando para isso, como estão os seus canais de venda e como você está trabalhando com esses canais de venda, volte para a base e volte para a sua análise de comunicação, marketing, tudo que cada vez está mais importante. O gestor, às vezes, ele se perde nessa confusão e ele acaba fazendo muito algumas coisas que não são tão importantes e para de ter uma visão mais estratégica do negócio. E eu acho que isso é fundamental. Mudou tudo, mas as bases da gestão elas não mudaram tanto assim, certo? O que ela está é mais complexo.